Muito boa tarde, eu sou o Piá e este é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira dia 21 de agosto de segunda a sexta-feira das 6h30 às 7h da noite tem programa Radar te levando muita música ao vivo reportagens e toques culturais sempre valorizando a diversidade da cultura local no programa de hoje quem faz um som ao vivo é a banda Vendetas de Caxias o som deles é baseado no bom e velho rock and roll o grupo surgiu em 2011 e já tem um disco gravado ainda hoje vamos conversar com Nathanael Ramos sobre a sexta edição do São Léo Metal Fest que rola neste próximo domingo em São Leopoldo e no radar desta quinta-feira a gente também confere uma reportagem sobre um trabalho social feito na Vila Tronco são mais de 400 crianças que participam de oficinas todos os dias vão de música ao vivo para iniciar o radar desta quinta-feira ao som da banda Vendetas 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 Eu disse que nunca andaria sozinho E não importa por incrível que pareça Você pode ter mais do que certeza Que sempre haverá uma cerveja Rápido É isso aí, esse é o som da Vendetas Nesta quinta-feira, daqui a pouquinho eles voltam Para fazer mais som ao vivo e bater um papo Sobre o trabalho musical deles A gente conversa agora com o Nathanael Ramos Tudo bem Nathanael? Tudo bem cara, boa tarde, como é que tá? Nathanael, ele é produtor Do San Léo Metal Fest Que já tá na sua sexta edição Né Nathanael? Exatamente, vai pra sexta edição E começou lá em dezembro E cada vez pega mais força Nessa região aqui, Grande Porto Alegre São Leopoldo, Novo Hamburgo Cara, a escolha das bandas pra essa edição é uma vez por ano Tá fazendo? Não, tá sendo Mensalmente, todos os meses Olha, e a escolha Das bandas cara, porque o metal Tem aí suas ramificações Tem o Black Metal, tem o Brutal Metal Enfim, são várias nomenclaturas Tu tem escolhido bandas diferentes Estilos dentro do som pesado? A gente tenta mesclar Porque o metal tá acima de tudo Tem várias vertentes Mas a gente tenta dar espaço Pra todo o pessoal que quer mostrar o seu trabalho Inclusive tiveram bandas que vieram fora do país Vai ter mais duas bandas Que vão vir fora do país E tiveram bandas também que vieram lá Justo de fora Teve uma banda que esteve aqui Então tá sendo muito bom Digamos assim, a gente tá recebendo muitos e-mails De muitas bandas aqui Da Grande Português também Que quer participar, né? E nesse domingo acontece a partir de que horas E qual o local? O local é ali no bar Belas Artes Ali em São Leopoldo Na Independência 12, 13B Fica a 5 minutos da Estação São Leopoldo Então não é tão difícil de chegar ali Às vezes é 6 horas Quantas bandas e quais são as bandas? Serão 3 bandas Uma de Black Metal Que é a Revogar Que inclusive já tocou ontem aqui E vai ter a Soul Tormit Uma banda muito boa de Threat Metal Estou lá de Campo Bom E a Celestial Flames Uma banda aqui de Porta Larga Que vai estar fazendo suas músicas autorais E no final do show Vai estar fazendo um tributo especial A Iron Maiden Duas horas de Iron Maiden Então vai estar muito bom Pra ninguém botar defeito Legal E nos intervalos tem algum DJ botando som? Como é que funciona? Sim, a gente tenta lá se ajudar Com os colaboradores lá, né? A gente tem... Na verdade a gente não tem DJ Mas a gente tenta, né? Leva um pendrive lá Faz uma escolha lá dos sons E tá tudo certinho Legal, então boa sorte no evento desse domingo Já tá na sua sexta edição Sim, tem um detalhezinho Os ingressos valem 10 reais Mais um quilo de alimento É muito importante isso A gente tem um lado social Que a gente tá levando desde o início, né? Certo Então a gente dá prioridade também pra esse lado, né? É muito importante Valeu, Nathanael, obrigado Obrigado E a gente assiste agora a primeira parte De uma reportagem Sobre associação dos moradores E amigos da Vila Tronco Aqui mesmo em Porto Alegre O projeto desenvolve oficinas Com jovens e crianças na comunidade Educação e formação de jovens É um tema recorrente na vida das comunidades Hoje a gente tá aqui na Vila Tronco Que faz um trabalho super bacana Todos os dias Com mais de 460 jovens A gente vai conhecer o trabalho Da Associação dos Moradores Da Vila Tronco Neves E a Josiane É uma das coordenadoras desse trabalho Josiane Qual o trabalho que a associação faz Aqui dentro da comunidade? Nós atuamos com crianças Na educação infantil E com crianças e adolescentes, né? Trabalhamos de 4 meses a 17 anos Na educação infantil A gente trabalha em prol da Proteção da criança Pra que as mães possam trabalhar E com os adolescentes Ofertando cursos, oficinas Pra o seu desenvolvimento, né? Pra que eles possam ter uma formação Qualificada com cursos Pra que possa ter uma projeção melhor pro futuro Um dos principais objetivos aqui da associação É tirar o jovem da vulnerabilidade das ruas, né? É colocar uma atividade, uma rotina Mostrar pra eles outros caminhos Sim, o nosso objetivo é tornar Com que eles sejam protagonistas Das ações deles mesmos, né? Esse ano nós inserimos também Na área do esporte Nós temos o Rápido e o Jiu-Jitsu também Pra poder qualificar mais E fazer com que eles permaneçam, né? Porque a gente tem que estar sempre A todo ano buscando formas atrativas Principalmente pros adolescentes A partir dos 14 anos Que é o público mais difícil de tu captar Porque eles estão em busca de algo financeiro Ou algo concreto De um bom tênis, né? De uma boa roupa de marca Então pra eles estarem aqui dentro É bem complicado Mesmo com toda a dificuldade Para prender a atenção dos jovens Exemplos como o Daniel Mostram que o trabalho da associação Faz a diferença na vida da gurizada Agora eu tô numa outra área Aqui da associação Que é difícil fazer a entrevista Porque o cheirinho tá muito bom Tô na parte da padaria E o Daniel tá aqui Com a mão na massa, literalmente Daniel, me conta um pouquinho Do trabalho que tu faz aqui na associação Ah, a gente tem várias aulas Aprende várias coisas Aprende a fazer pão, folhado Diversas coisas Assim como tem outras oficinas também De costura De informática Estão vendo que a produtividade Ela é alta, né, gente? Porque ele não para de fazer Pra conversar comigo Ele tá aqui, ó Com a mão na massa E Daniel, me conta Por que que tu faz o curso? Qual que é a tua motivação? A motivação é que Ganha diploma E assim a gente aprende A fazer diversas coisas aqui também E pra quem ainda usa fraldas E não tem idade Pra fazer as oficinas Também tem espaço Na Mavitron E essa área aqui É uma parte super especial também Faz parte da associação, né Josi, que é o berçário Quantas crianças fazem parte Aqui desse setor? Hoje nós estamos Com 32 crianças no berçário E é uma demanda muito grande Pra nossa comunidade Nós poderíamos hoje Pela demanda que tem Da comunidade De atender mais Mais 100 crianças, né Então é uma procura Muito grande todos os dias Mas não sabe o que vai fazer E dentro da região Nós somos a única instituição Que atende a partir dos 4 meses Então a nossa preocupação É muito grande nesse sentido Porque as mães vêm desesperadas Sem saber o que fazer E é uma parte mais delicada também, né Josi, que exige um preparo maior Dos profissionais Um cuidado maior com as crianças Que exigem mais essa atenção, né Ah, tem que ter um cuidado Muito especial Porque trabalhar com o bebê A partir dos 4 meses É muito preocupante Porque os educadores Têm que ser muito especiais Têm que ter todo um cuidado Uma responsabilidade Até porque eles são muito frágeis, né No seu cuidado Quem trabalha com o bebê Tem que amar muito Porque tem o momento do choro O momento que ela tem que Se desdobrar em mil, né E o nosso sonho É poder atender muito mais E essa foi a primeira parte Da matéria Feita pela nossa colega Fernanda Felna Amê Vetron No segundo bloco Tem mais Tem mais também Música ao vivo Aqui no Radar Com Vedetas E também uma homenagem Ao maluco beleza Raul Seixas Não sai daí Música